Deus abençoe a Deus e a Deus e a Deus e a Deus e a Deus. Deus abençoe a Deus e a Deus. Deus abençoe a Deus e a Deus e a Deus e a Deus e a Deus. Deus abençoe a Deus e a Deus e a Deus e a Deus e a Deus. A situação é muito difícil. Pensávamos que quando chegássemos lá seria mais fácil, mas ao mesmo assim a preocupação espiritual que nós temos aqui, lá a diferença não é tanta. Porque aqui é o budismo que impede e lá em Portugal é o catolicismo que é muito forte. A tradição que é budista, as famílias japonesas frequentam o budismo pela tradição e lá em Portugal eles frequentam o catolicismo pela tradição também. E as famílias lá são muito carentes, muito carentes mesmo. Parece que sempre é a questão da população ali sofre de depressão. É o que acontece também aqui em Portugal. E muitas famílias ali, a maioria, que a gente pode assinar as coisas, a maioria das mulheres moram. Eu nunca vi um povo que fuma tanto como ali. E sabemos que ali é uma pressão também muito grande. Fora disso, é a crise financeira. Ali não tem muito emprego. Muitas pessoas vivem com o mínimo que eles podem viver. E a minha hoje é com gente diferente. E na nossa igreja nós temos vários tipos de intimidade. Nós temos Ferdinandes, nós temos o Eduardo Grancos, nós temos o João da Coláxia, do Sul de Nova, do Rio Grande, do Santo de Bel, da Nigéria. É uma escura, é tudo colorido ali, né? e mais são pessoas que nós abastecamos a nossa vida e a pessoa assim mais assim do que nós pensamos que nós estávamos ali sozinhos o Senhor assim como o irmão de Jeliano que agora está no meu irmão e ele que nos ajuda mais ele, a esposa que são a bênção são os que dão força da gente estamos caminhando, estamos seguindo e Deus sempre faz assim isso me levanta a roupa do seu mar a boa ideia é que está acontecendo ali então eu peço a oração de cada um dos irmãos agradeço pelo suporte que os irmãos têm mandado lá financeiro, lá no Portugal porque a situação financeira lá é muito difícil mas agradeço a Deus que não tem contato nada com a nossa Deus sempre tem subido as nossas necessidades e só gostaria de deixar aqui o Salmo 126 Salmo 126 que diz assim como o Senhor todos os que voltaram a serão estávamos como os que sonham então a nossa boca sentiu diviso e a nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas que o Senhor a eles grandes coisas que o Senhor por nós e por isso estamos abertos para você testar outra vez o cativeiro do Senhor como as doentes no sul os que sementem lágrimas chegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo a você aleluia glória 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 eu vou continuar a oração de cada um dos irmãos dia 26 nós estamos retornando para Portugal mas o meu coração já ficou apertado porque a nossa saudade aqui nós vamos chegar sem saudade também agradeço a oportunidade de novo de Jesus amém amém glória glória